E ela pediu pra ir pra baladinha Falei vem pra balada da estilo dub Pode vir você e a sua amiguinha Pode vir as duas jogando pro bonde Ela desce e desce, desce e desce, desce e desce Como o Dom Gigante Ela sobe, sobe, sobe e sobe Na batida viciante Ela desce e desce, desce e desce, desce e desce Como o Dom Gigante Ela sobe, sobe, sobe e sobe Na batida viciante Ela desce e desce, ela sobe e sobe Ela desce e desce, carralho Ela sobe, sobe, ela desce e desce Ela sobe e sobe Vem piranhona assim, ó Desce e empina a minha, olha Joga essa bunda grandona Desce e empina a minha, olha Desce e empina a minha, olha Joga essa bunda grandona Ela desce e empina a minha, olha, barralho E ela pediu pra ir pra baladinha Falei vem pra balada da estilo dub Pode vir você e a sua amiguinha Pode vir as duas jogando pro bonde Ela desce e desce, desce e desce, desce e desce Como o Dom Gigante Ela sobe, sobe, sobe e sobe Na batida viciante Ela desce e desce, desce e desce, desce e desce Como o Dom Gigante Ela sobe, sobe, sobe e sobe Na batida viciante Ela desce e desce, ela sobe, sobe Ela desce e desce, carralho Ela sobe, sobe, sobe Ela desce e desce, ela sobe, sobe Vem piranhona assim, ó Desce e empina a minha, olha Joga essa bunda grandona Desce e empina a minha, olha Desce e empina a minha, olha Joga essa bunda grandona Desce e empina a minha, olha Carralho Ah, da, 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 da E me se ikarou Jino Um, um, um Um, 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 um